A idade com o Harkness foi inquestionável. Berlus foi escolhido para ser o guardião do sagrado perigo aipiano. Berlus se orgulhava da sua tradição, já que apenas os maiores perigos aipianos eram escolhidos para a tarefa. Ele dividiu sua parte pelo final e de um próximo, e levou uma vida a continuidade. Até o que o exército de Noxos invadiu aipiano, Berlus foi forçado a tomar a decisão. Ele era obrigado, por sua honra, a ficar e defender o tempo. Solenemente, ele escolheu o poder de seu dever. De atingir a conversão que estava ali escapada, suas flechas apartaram as tropas que tentaram tirar do tempo dele naquele dia. O remorso que o meu sonho vinha morta, com um grande arrependimento e com sorte. Ele julgou que mataria cada invasor do Noxiano, mas antes, precisava se tornar mais forte. O remorso daquilo pelo qual tinha sacrificado tudo. O moço da corrupção, mas se eu abominava o poder, ele iria queimar com ele até o momento em que se perguesse. Sentindo uma malécula energia se juntar na sua pele. Ele partiu, buscando o sangue de todos os noxianos envolvidos na evasão. Um terrível objetivo que, eventualmente, o levou aos implantes criminosos da evasão do Estado. O que 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 o Tchau, tchau.